Bom dia, Dona Branca! Bom dia! Ó, gente, quem tá aqui? Hoje vamos plantar coentro. Nós vamos plantar coentro. Hoje a Dona Branca vai me ensinar como é que planta o coentro, né? Dona Branca, a senhora fala mais alto um pouquinho, porque o povo tá falando que eu grito e a senhora não fala. Ai, meu Deus do céu, porque eu só sei falar baixo, eu não sei falar baixo. E eu só sei falar alto. Pois é. O povo já falou assim, mas essa moça conversa, e a Dona Branca não fala nada. É porque eu só sei falar baixo. Mas agora eu vou plantar mais meu coentro. Então vamos plantar o coentro? Vamos lá! Nós vamos misturar metade terra vermelha e metade terra preparada, né, Dona Branca? Uhum. E colocar logo essa aqui embaixo, né? Essa vermelha. A vermelha? Sim. Essa aqui é a terra vermelha, gente. Essa aqui é a terra vermelha, gente. Depois a gente vai mostrar aqui, voltar aqui pra mostrar pra vocês, viu, gente? Aí agora a senhora vai pra preparada, que é a preta, né? Vamos misturar. Gente, essa terra vocês não plantam na preta direto não, né, Dona Branca? Porque ela é muito forte, né? Muito forte. Ela mata quando tá brotando, né? É verdade. Ela fica... O coentro fica amarelo, queim, tá? Uhum. Aí agora o que a senhora fez aí? Colocou água? Eu coloquei água pra... Colocar a semente. Ó, gente. Dona Branca cuidando as... Os dedinhos. Pra não estragar a manicure. Será que isso? Tá do a vez. Tá do outro lado. Nossa, se diverte fazendo esses vídeos, né, Dona Branca? Aí não entra. A minha mão tá molhada. É, mas a mãozinha da senhora é pequenininha, a minha é GG, né? E a luz não vai ficar grande, porque a minha mão é enorme. Ó, quem chegou aqui, gente. É pra só o quito, a gente chegou aqui. Oi, gatona linda. Você veio me ajudar? Você veio ajudar? Fala, não, tia Branca. Eu vim estragar depois que você plantar. É. Eu sei o que é que você tá querendo aqui. Eu sei. Ó, gente. Uma coisa que a dona Branca não faz que eu faço é esmagar a semente de coentro. Eu faço assim e dá certo. Pois é, toda vida eu aprendi que tinha que esmagar. Não. E ela não esmaga e ela disse que dá certo. Dá certo. Nós vamos voltar daqui 15 dias, hein? A não ser que isso aqui não dá certo. A não ser que a semente não presta, né? Aí já não é coisa sua, né? Não. Porque o que eu faço, o que eu faço... Eu compro naquele saquinho, sabe? Ele é até vermelhinho, sabe? Uhum. Ele é vermelhinho. É, eu compro aquele do saquinho vermelhinho também, só que não tinha dessa vez. Pois é. Entregar nas mãos do senhor. Entregar nas mãos do senhor que vai dar certo. Ah, vai. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus amigos. A nossa plantação de coentressa aqui, né, dona Branca? Agora nós vamos partir para o abraço agora. Agora nós vamos fazer cuscuz com carne de sol. É... Cortando aí, depois de faltar, eu vou escaldar e vou ensinar para vocês como é que tira o sal da carne, viu? Colocar. Uma, duas. Gente, vocês não estão entendendo. A dona Branca tira o sal da carne de sol, da charque, com sal. Essa carne, ela já é salgada até arder, né? Aí a senhora colocou mais sal. Coloquei duas colheres, agora eu vou colocar a água. Coloquei água e duas colheres de sal, bem cheia, para tirar o sal da carne de charque. Essa eu quero ver. Pois é. Porque a senhora pegou uma carne super salgada e colocou mais sal para tirar o sal. Agora eu quero ver isso aí agora, gente. Vamos ver. Ela tacou sal na charque. Não é o que eu fiz na vida, não. Aí o que nós vamos colocar nesse cuscuz? Aí eu coloco aqui, ó. Já cortei o pimentão. Agora eu vou cortar o tomate. Agora, ó. A parte principal. O cheiro verde. Coentro. Coentro. Ó o coentro, gente. Coentro, coentro. Ó quem apareceu aqui, gente. Agora esse aqui eu vou tirar. Fala o olá pro pessoal, Dom Janine. Olá, pessoal. O pessoal tá sentindo só a falta aqui no canal sendo assumida. Aqui que a senhora picou aqui. Ó. Aqui é pimentão, tomate, cebola, pimenta de cheiro e coentro. Agora vamos aqui. A carne tá aqui, ó. Saldando, ó. Ela ainda tá no sal, né? Tá. Aqui, ó. Coloquei duas colheres de sal. Aí agora eu vou deixar mais um pouquinho aqui. Aí depois eu escorro, sabe? Coloco mais água. Agora sem sal. Pra escaldar. Sem sal. Aham. Entendi. E qual que é o segredo desse sal? O sal ajuda a soltar o sal? É, exatamente. É? É. Engraçado. Nunca na minha vida que eu não atrevi a colocar sal numa coisa que já é salgada. Agora molhar aqui, ó. O cuscuz, ó. A hidratar o cuscuz, né? Pra fazer a farofa. Aí aqui vamos molhar. Aí como é pra fazer a farofa, aí não pode molhar muito, sabe? Tem que molhar um pouco, ele ficar um pouquinho seco. Que nem ele fica ligado, aí não dá o gosto. Não pega o gosto. Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês que tanto que ela molha. Ó. Então é só um pouquinho, né? É. Porque se molhar muito, aí ele fica ligado. Aí ele ligado é pra comer com... Café. Manteiga, 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 deixar descansar um pouco. Escorri a última água, ó. Então agora não vai precisar mais? Não. Agora eu vou colocar a manteiga de garrafa. Ó, gente. Essa aqui foi o que trouxe pra ela. Ela gostou de ver, né? Ó. Ó, gente. Pra... Vou colocar a manteiga pra poder tornar ela. Fritar, quer dizer. Aí quando ela estiver boa, frita aí eu vou colocar as verduras. Entendeu? Pronto, ela vai fritar agora. Se ela estiver frita aí eu coloco todos os verduras. Ó, a carne já fritei, ó. Já tá frita a carne, ó. Ó, gente. Carne cozidinha, fritinha. Agora eu vou colocar a verdura, ó. Cebola, tomate, pimentão, cheiro verde, não pode saltar, né? Ah, não. É coentro. É coentro, né? Porque sabe o que é? Aqui em Goiás, se a gente falar cheiro verde, sabe o que é? É salsinha e cebolinha. Ah, não. É coentro. Aqui é coentro. Então aqui nós estamos colocando coentro. Que delícia. E aí, dona Branca, a senhora tá passando vontade do povo, hein? Eita. Gente de Deus, olha só que satisfatório esse vídeo. Agora vamos lá, né? Fazer a farofa do cuscuz. Olha como fica soltinho, ó. Ó, gente, é o segredo da farofa de cuscuz. É não cozinhar até ele virar uma goma, né? Ó, fica bem soltinho, ó. É. Isso aqui é o... É a farofa do cuscuz. O modelo da farofa. Agora o ligado é que... É o ligado, né? Não, o ligado é que é pra café da manhã. Principal, né? A carne. Ó aqui, ó. Ó, gente. Olha que delícia. Gente, vai, a manteiguinha de garrafa dá um cheirinho tão bom na carne de sol. A senhora quer a minha pimenta? Nem pensar. Nunca mais... Ó, os amigos aqui do canal já falaram pra mim, ó, né? Pra dar aquela pimenta pra ela mais não, senão vocês vão ficar bravos comigo. Nunca mais eu quero ver aquela pimenta na minha frente. Meus amigos, ó. Agora nós vamos saborear aqui o... Pessoal. Saber como saborear a coisa boa aqui, ó. Que delícia. Delicioso, ó. Não é porque eu fiz não, né? Mas tá gostoso. Ó, gente. Faz baixo a mesa. Eu vou fazer baixo a mesa, gente, ó. Nossa! Tá bom? Delícia. Tem que ser sincera. Não. Tem que ser sincera. Olha só. Esse é o cara do cuspuz. Olha só que vocês, ó. Ó. Delícia. A manteiga de garrafa faz diferença. Demais na conta. Demais, demais. Gente, ó. Quando tiver a carninha de sol, vocês arrumam a manteiga de garrafa, porque faz diferença. Ficou bom de maraconta. Tem que a manteiga de garrafa fica mais gostoso. Uhum. Muito gostoso, né? Meus amigos, a dona Branca vai mostrar aqui pra vocês o que sobrou. Ó, o que sobrou. Ó. Eu vou só construir a carne que é bom, foi embora todinha. Gente, ó. Ó meu braço. Ó aqui, ó. Ó, e no meu ainda tá um pouquinho aqui, porque eu ainda tô comendo. Mas a dona Branca, ela tem outros compromissos. Né, dona Branca? É. Aí agora ela já vai despedir de vocês, pra gente já futuramente gravar um próximo vídeo pra vocês. Gente, ó. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, viu? Tô saindo que eu vou... Fazer a unha. Fazer a minha unha, amanhã é meu aniversário. Ah, meus amigos, amanhã é aniversário da dona Branca, gente. Vai fazer quantos anos? Isso não se pergunta, criança. Então tchau, viu? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, viu? Quem quiser deixar aí nos comentários, os parabéns pra dona Branca. Deixa aí pra nós. E essa semana, gente, eu vou estar indo no Correio pra pegar a caixa postal. Pra quem quiser mandar um presentinho pra ela, uma recordação também, ó. Vou deixar o nome pra vocês no próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.